O presidente Alberto Guerra terá grande trabalho a partir de dezembro e o processo de reformulação vai acontecer. Uma lista que era pequena se transformou em grande. Nós vamos falar sobre as mudanças projetadas depois da vinheta. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre o futuro, as mudanças esperadas. Antes, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. Lembra que esse vídeo é um oferecimento da ZAPEI. ZAPEI facilita a tua vida quando o assunto é o teu veículo, carro, moto ou caminhão. A ZAPEI está aí para te ajudar, para facilitar o pagamento do IPVA, do licenciamento, das multas, parcelando em até 12 vezes no cartão de crédito e te dando 20% de desconto em cima das taxas do parcelamento ao utilizar o cupom ADUPLA20. Rápido, sem sair de casa, registrado no D3RS. O aplicativo da ZAPEI está aí para facilitar demais. Eu quero falar com vocês sobre o futuro, porque o futuro depois do término do Campeonato Brasileiro, por óbvio, ele reserva grandes mudanças, me parece. Eu vou começar falando sobre a direção, porque justamente a figura do Antônio Brum, a possível saída do Antônio Brum, pode impactar em tudo aquilo que a gente vai começar a falar para o vestiário e para a formação do time, principalmente. Mas, primeira informação é, Antônio Brum poderá deixar o Grêmio no final do ano. Esta é uma hipótese não descartada e que tem ventilado nos corredores. O Brum faz parte da gestão desde o início. O presidente Guerra não quer que o Antônio Brum saia. O presidente começou com o Brum na pasta do futebol e quer permanecer com ele até o final da gestão, ou seja, até dezembro de 2025. É um homem de confiança, um homem que internamente faz um bom trabalho na avaliação de todos e que seria importante a sua continuidade. Mas o Brum está desgastado, cansado, tem um filho agora recém-nascido, ele já tem uma família bem estabelecida e que, querendo ou não, está vendo o pai distante por conta do trabalho do Grêmio. O tempo acaba ficando curto. É óbvio que o Brum faz esforço para ficar na casa dele, para ficar cuidando dos próprios negócios, mas o futebol é um negócio extremamente cansativo e que ocupa muito tempo. E o Brum está com esse lado, ele tem filhos, ele tem família e ele quer também tocar o próprio negócio. Afinal de contas, é um empresário, é dentista, como vocês sabem, e é preciso trabalhar. O Grêmio não remunera o Antônio Brum. Por isso que há esta dúvida sobre o futuro do vice-presidente de futebol, uma possível saída. É uma saída que pode mexer na estrutura, que pode mexer na estrutura do departamento de futebol, porque hoje ele é uma pessoa extremamente importante dentro do processo. Antônio Brum precisará ser substituído, naturalmente, mas ele é uma das peças do futebol que podem sair. Eu digo uma porque a comissão técnica faz parte do departamento de futebol. Ela encabeça, digamos assim, o vestiário, mas tem uma conexão com o departamento de futebol, porque há uma relação direta no momento de contratar, de tomar decisões, e a gente sabe que o futuro do Renato cada vez mais está distante de Porto Alegre. Renato sairia acompanhado de Alexandre Mendes e Marcelo Salles, os dois auxiliares da sua confiança e que ele trouxe para essa gestão, para esse trabalho do tricolor. Importante que se diga, a informação sobre a saída do Renato, ou continuidade numa renovação, ela não é tratada hoje pelo tricolor, mas todos os indicativos apontam para a saída do comandante. Alexandre e Marcelo Salles, consequentemente, sairiam juntos. Agora a gente mergulha para dentro do campo, para o vestiário em si, porque os jogadores vão passar por um processo também de reformulação. O elenco do Grêmio possui nove contratos encerrando agora no dia 31 de dezembro, e destes nove, eu diria que sete garantidamente estão fora. Os outros dois cabem uma avaliação mais profunda. Vamos lá, Jeromel vai se aposentar. Fábio vai se aposentar. Rodrigo Caio, o Grêmio não deve renovar. Reinaldo, o Grêmio não deve renovar. Todo mundo está esperando isso, pelo menos, né? Aí tem dois goleiros, o Rafael Cabral, cujo empréstimo termina, não vai ficar. Felipe Sheibic, não vai permanecer. É o quarto goleiro hoje na hierarquia. Aí você vai para o Duque Eirosa, empréstimo encerrando. Não vai ficar, está completamente escanteado hoje dentro da temporada de 24. Aí você vai lá para frente, que são os dois contratos que eu tenho dúvida. Diego Costa, eu acho que não deve ficar. Mas o Grêmio vai fazer uma avaliação, é um jogador importante, uma liderança. Mas o Grêmio já tem o Arezzo, tem o Bright White, bem afirmado. Tem garotos da base como o próprio Jardiel, que sofre fisicamente, mas é um atleta que a gente sabe que tem um tamanho. E o Soteudo, que custa 5 milhões de dólares. Tem uma história aí do Santos talvez querer de volta, se o Sampaoli acertar com os caras. Enfim, é muito caro o Soteudo. E o Soteudo é um jogador do Renato. Pedido pelo Renato, não sei como seria com a próxima comissão técnica. Eu acho que isso seria também importante de ser pesado no momento de uma compra do Soteudo pelos altos valores que envolvem este movimento. Enfim, são nove contratos encerrando, sete garantidamente fora. O time também vai passar por uma mudança. O Grêmio vai contratar, tá? O Grêmio vai buscar a qualidade, vai buscar reformular talvez alguns setores. Mas me parece que o sistema defensivo é o que mais vai ser afetado. Porque hoje, garantidamente, o Grêmio já trata no mercado de buscar um lateral esquerdo. Vai buscar um lateral esquerdo titular. A gente tem ouvido algumas histórias. O Endel que foi procurado. O Grêmio avalia outros cenários possíveis, né? Mas o Endel é o ficha 1. Tem também, há uma procura. Tem também um objetivo que é buscar um zagueiro. Sim, mais um zagueiro para ser titular. Para brigar com o Rodrigo Eli, com o Jamerson, que são os principais hoje, né? O Kahneman, ele me parece que já está indo para um caminho de reserva natural. Mas mais um zagueiro vai ser buscado no mercado. Porque o Grêmio vai perder Jeromel e vai perder também o Rodrigo Caio. E um segundo volante, construtor, um cara de qualidade. Um Arthur, digamos assim. O Grêmio até avaliou o nome do Arthur, mas está fora da realidade financeira do clube. Vai buscar esse segundo volante para jogar ao lado do Matias Vilhaçante. São os movimentos planejados. São os movimentos que a direção hoje consegue captar, imaginar, nesta reta final de campeonato brasileiro. Tem muita coisa para acontecer, tá? Muita coisa para acontecer. Mas a reformulação, ela promete ser muito grande. E como deu para perceber, ela vai do campo até os gabinetes. Do campo até a direção. Vai acontecer uma reformulação grande a partir de dezembro. Você agregaria algo nessa lista? Ela está sendo montada, tá? Ela era menor no mês passado. Aumentou. Quem sabe aumente ainda mais até dezembro. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal e a gente se vê. Tchau, tchau.